Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as gaiolas, tá? Tem muita gente que me pergunta qual gaiola comprar, qual que é adequada para cada ave, se a ave for ficar presa, se a ave for ficar solta, se for ter mais de uma, se for ter uma. Então eu achei legal estar fazendo esse vídeo com algumas gaiolas que eu tenho aqui, tá? Para vocês terem, assim, uma ideia, porque muita gente não sabe qual gaiola comprar. Eu já recebi, gente, aqui na minha residência, calopsita dentro da gaiola de canário. A gaiola de canário, para quem não sabe, é essa aqui, ó. E eu já recebi calopsita dentro daquela gaiola ali. Então, eu achei legal fazer um vídeo assim. Vamos lá. O primeiro, nós temos essa gaiola aqui. Deixa eu arrumar um espaço aqui na mesa. Nós temos essa gaiola aqui. Essa aqui é a gaiola mais comum que vocês vão achar aí em casa de ração, agropecuária, pet shop. É essa gaiolinha aqui, tá? Essa aqui não é uma gaiola tão pequena. E também não é uma gaiola tão grande. Aqui, cabe uma calopsita, tá? Nossa, não estou conseguindo abrir ela. Espera aí. Aí, abriu. Aqui, cabe uma calopsita ou um agaporn, se vocês preferirem. Não liga a sujeira não, é que ela estava guardada no corredor ali no fundo. Essa gaiola aqui, gente, se você for ter uma ave só e for deixar ela solta, for colocar ela aqui dentro só para dormir, ou quando você for sair e ficar um longo período fora, tá? Eu recomendo guardar a ave. Porque, querendo ou não, elas são curiosas, elas vão bliscando tudo, elas podem comer alguma coisa que elas não deviam ter comido. Então, se você for ter ou uma calopsita ou um agaporn, você pode estar adquirindo essa gaiola aqui, tá? Ó, ela tem um palmo e uns três dedinhos. Olha lá. Não é uma gaiola tão pequena, não é uma gaiola tão grande. E é própria para a ave mansa. Então, é claro que você não vai deixar a ave confinada numa gaiolinha desse tamanho. Você abre aqui a portinha, ela vai vir aqui, ela vai sair por fora da gaiola, ela vai passear aí no chão da sua cozinha ou da sua sala. Então, essa aqui é uma gaiola para uma ave mansa, um agaporn ou uma calopsita. Vocês não vão deixar elas presas aqui o dia inteiro. Vocês vão soltar elas para elas poderem passear. É essa aqui. Se você quer bater mais de uma ave, tá? Você vai pegar uma gaiola maior, claro. Que no caso, tem essa aqui. Uma gaiola maior. Você pode ver que ela é bem maior que a outra. Eu vou deixar até aqui perto um pouquinho, ó. Ela é maior de altura. E de largura também. Essa aqui é a gaiola do Apolo. Aí ela vem aqui com o bebedorzinho. Ela também é aquelas gaiolas que abrem para frente para a ave mansa. Tem um puleirinho aqui. Tem outro puleirinho desse lado. E vem mais um puleirinho no meio, se eu não me engano. Então, essa aqui já seria uma ave, uma ave. Uma gaiola ideal para, no caso de uma ave só, ficar preso o dia inteiro, tá? Caso a pessoa trabalha, fica muito tempo fora. Essa aqui seria uma gaiola ideal para uma ave, que vai ficar preso o dia inteiro. Tanto colopsita, agaporne. Pode usar para periquito, ó. A malha dela não é tão larga, então eles não vão passar. Ou, para, no caso, duas aves. Duas ou três aves, que vão ficar soltas. Só vão ficar aqui dentro, ou para entrar para comer, ou para tirar a sonequinha do dia, ou para passar a noite. Então, essa aqui seria uma gaiola ideal para duas ou três aves que vão ficar soltas, ou para uma ave só, que vai ficar muito tempo presa, tá? E nós temos os conhecidos viveiros, que é esse aqui. Aqui dentro, com esse monte de brinquedo, não cabe muita ave. Mas, se não tivesse tanto de brinquedo aí, que eu amo colocar brinquedo para as minhas aves, eles se distraem bastante, viu, gente? Eles se divertem até. É, só tirando esse balancinho aqui, ó, seria uma gaiola ideal para, vamos colocar, quatro ou cinco calopsitas, que vão ficar soltas, não vão ficar confinadas aí o dia inteiro, né? Você vai deixar aqui aberto, elas vão sair por fora da gaiola. Ou até para seis agapornes mansos, tá? Ou, se você for ter duas a três aves que for ficar presa o dia inteiro, essa aqui é uma gaiola boa para duas a três aves que vai ficar presa aí o dia inteiro. Ela é bem maior que a outra, como vocês podem ver. Ó. E tem a mesma largura, ó. Eu prefiro essa, porque eu me conheço. Eu não ia conseguir ficar só com duas, três aves. Eu ia querer mais. Então, eu iria adquirir essa gaiola e, com certeza, ia deixar mansa. Ia deixar aberta. Eu tenho até fotos, se eu achar a foto, eu vou deixar aqui do lado. Das minhas calopsitas, eu deixo a gaiola perto do sofá. Aí, eu abro, elas andam na gaiola, andam no sofá. Eu não me importo. Eu gosto de ver os bichinhos aí soltos, felizes e brincando. Eu teria essa aqui para uma ave só ou para duas aves, certo? E essa aqui para uma ave só que fosse ficar solto o dia inteiro. Minha opinião, essas, as gaiolas. E tem também as menorzinhas, que é o caso aqui da pipoca. A pipoca é um periquitinho, como vocês podem ver, meu periquitinho australiano. Numa gaiola, assim, de um bom tamanho para ela, que é sozinha. Ela consegue brincar. A malha é larga. Aí, ó, eu abro aqui. Olha lá, a pipoquinha. Fala, oi, pipoca. Essa aqui é uma gaiola boa, gente, para um periquitinho australiano, tá? Eu ponho um fechinho aqui. Aí, ela vem, passeia em volta da gaiola. Ela não fica solta todo dia. Ela fica mais aqui. Mas, como vocês podem ver, ó, ela abre bem as asas. Ela tem espaço para passear. E, pelo menos, uma vez por dia, quando eu estou ali, né, tomando café, eu estou aqui fora um pouco, eu deixo aqui aberto. E ela passeia em volta da gaiola. Essa gaiola aqui e aquela ali, vocês acham mais fácil em pet shop e casa de ração. Essas aqui, eu ainda não vi. Eu vi similares, eu vi parecidas. Mas, essa aqui e essa aqui, você acha com mais facilidade. Certo? Agora, tirando essas gaiolas, tem as gaiolas pra canário, que é própria pra canário, tá, gente? Pelo amor de Deus, não ponha uma calopsita, um agaporn aqui dentro. Você vai judiado, bichinho. E tem os viveirão, que é, no caso, ali do Agostinho. É um viveiro bem alto. Ele tem um metro e meio de altura, por sessenta, por sessenta. Se você quer ter umas dez calopsitas, por exemplo, até mais. Ali dentro, cabe até mais. O viveiro tem um metro e meio de altura. Ele é bem espaçoso. Vocês podem ver. Vamos colocar aí umas... É, umas dez calopsitas. Se for ficar o dia inteiro presa. Esse aqui seria um viveiro mais adequado. Ó, eu chego perto dele aqui, ó. Ele é bem altão. Tá vendo? Aí você pode estar adquirindo um viveiro grande assim. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram. Todas as fotos atualizadas do berçário, casais, ovos, filhotes, tá tudo lá. E até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.